Eu não preciso ensinar, eu não preciso pregar, eu não preciso me explicar Não tô aqui pra dar exemplo, nem buscando a talento Eu não preciso me posicionar e nem te convencer Eu só preciso ser, eu só preciso ser Eu não preciso me justificar, mas não posso ter que me calar Eu só preciso ser Eu não preciso exagerar, pra te mostrar que não é cena Eu não preciso abrir a perna, pra te mostrar que eu valho a pena Eu não preciso de muito dinheiro, nem sou refém do meu espelho Não tô atrás de atenção e nem da tua aprovação Eu só preciso ser Eu só preciso ser Eu não preciso me justificar, mas não posso ter que me calar Eu só preciso ser 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 E vai te calar Eu só preciso ser Eu só preciso ser